Hello, people! E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje vocês terão a sétima videoaula de vocês e num ambiente diferente, não é? Então, eu vou começar aqui bem rápido, tá? Que nosso tempo é curto. Vamos lá! There must be e as preposições de lugar. O there must be é o verbo existido em inglês. É a junção do there mais o verbo to be. Nós usamos o is e usamos também o are para indicar com o is as coisas no singular, que na sequência eu vou mostrar para vocês com exemplos, tá? E no plural nós usamos o are. Podemos contrair o there is, que significa a ou existe no singular, por there's. É só colocar apóstrofo mais as. Essa é a forma afirmativa, tá? O affirmative form. O there are não podemos contrair, que é a forma afirmativa no plural. Is there é a forma interrogativa do there is, tá? Toda vez que a gente vai formar uma frase interrogativa, precisamos só inverter a ordem do verbo com o there, tá? Forma interrogativa nós não podemos contrair. Então, are there fica ao contrário o verbo com o there e nós formamos o plural there, tá? There is not ou there isn't é a forma negativa do there must be. É o singular dele. E there are not ou there aren't é a forma do plural negativa. Vamos agora para os exemplos. Exemplos. There is a car outside. Há um carro lá fora. There is a car outside. Geralmente, a sequência sempre vem com um artigo indefinido, tá? Ou o a ou o an. O an é usado antes de palavras com o som de consoante. E o an é usado antes de palavras com o vó gás. São as vowels. A car outside. Um carro lá fora. There is a car outside. O an e o an indicam a quantidade de um apenas, tá? É um ou uma. There is not é a forma negativa. É só você incluir o not ou pode ser contraída. O is in. Is in. Any sugar in pot. Não há açúcar no pote. Açúcar é um substantivo incontável. Então, nós usamos o there is para indicar a quantidade, tá? Is there a man sleeping here? Is there a man sleeping here? A forma interrogativa. Inversão do verbo com o there. Simplesinho, não é? Forma no plural, nós temos there are many buildings in Recife. Que são há muitos prédios em Recife. Estamos falando de muitas coisas. A quantidade eu não estou dizendo, mas é sempre mais que um quando escrevemos many, tá? There are not or there aren't. É a forma negativa no plural. People at the mall. Mall é uma palavra que nós usamos para dizer shopping em inglês, tá? Não é shopping, aquela palavrinha que nós falamos em português, tá bom? There are not or aren't people at the mall. Não há pessoas no shopping. E aqui nós temos uma frase que eu coloquei para vocês, que é o seguinte. Independente de onde tiver o there is ou o there are, a gente sempre vai fazer essa inversão, tá? Não importa se é no começo. Por exemplo, aqui em cima nós temos o is there, que é a forma interrogativa no singular. E aqui eu coloquei lá no meio. Independente de onde ele estiver, no começo, no meio ou no final, vocês sempre vão inverter quando a frase for interrogativa. Então, não importa qual é a posição dele. Olha a frase. How many é um composto. São palavras compostas em inglês. How é como e many é muitos, mas elas juntas significa quantos. Quantos ou quantas pessoas. How many people are there at the party. Então, quantas pessoas há na festa, tá? Ou tem na festa. Ou existe na festa. Lembrando o seguinte, que há uma diferença, como eu mostrei para vocês, entre o have, que é o verbo ter em inglês, ou has, que vocês já aprenderam. Esse aqui é possuir. E o there must be é o verbo existir. Então, eles são diferentes, tá? Embora eu diga que quantas pessoas têm na festa, esse ter não é posse minha, tá? Esse ter aqui existe, que há pessoas na festa, tá bom? Então, esse ter com have ou has é diferente do there must be, tá bom? Vamos aqui agora para preposições de tempo, de lugar, tá? Prepositions of place. Preposições de tempo, de lugar, perdão, são aquelas que nós usamos para dizer onde é que o objeto está. Obviamente que nós temos várias preposições de lugar, tá? Eu coloquei só três aqui para a gente iniciar esse assunto, para quando for na próxima aula, a gente poder terminar esse assunto, tá bom? Coloquei aqui, fiz um desenho de um gato aqui, vocês estão percebendo, né? Não ficou tão bonito assim, não. Mas tudo bem. Nós temos aqui as preposições de lugar in, on e under, tá? In significa dentro, tá? Ou em, porque assim, em inglês é difícil a gente dizer exatamente qual a palavra que nós podemos substituir por in. Então, a melhor coisa a você fazer é que in significa que algo está dentro de alguma coisa. Não importa o que for, pode ser dentro de uma sala, pode ser dentro de uma garrafa, pode ser dentro de qualquer coisa. Então, é melhor do que você traduzir de, da, dó. Não é bom traduzir o in. O in você põe na cabeça que está dentro de alguma coisa. Se você colocar o exemplo de uma garrafa e disser que tem água nela, Então, você vai dizer que a água está in, bottle, dentro da garrafa, tá? Pode ser uma pessoa dentro da sala também. Então, o gato está, the cat is in the cardboard box, que é a caixa de papelão, tá? O gato está dentro, dentro da caixa de papelão. Pode ser na, pode. Tudo bem? On, in, on, é dentro de alguma coisa. E on é sobre, tá? Então, sobre a caixa. O gato está sobre a caixa. Então, é on. Pode ser em cima da caixa, pode ser também. Mas você põe na cabeça aqui tudo que está sobre e tem contato com alguma coisa, é on. Não importa o que seja, livro em cima da mesa. On table. Homem na rua. On street. Então, a gente sempre usa on para dizer que tem alguma coisa em cima de outra com contato. E under é embaixo. Pode ser under the bridge, por exemplo, que é embaixo da ponte. Eu coloquei aqui, ó, under the chair, não é? The cat is under the chair. Não coloquei a frase aqui não, mas é a mesma frase. Só que com under, tá? Que é embaixo, ok? Então, essa é a videoaula de hoje de inglês. Agradeço a vocês por assistirem e até a próxima semana. Bye bye, see you later. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto